Tem uma placa atrás de mim, está escrito que não pode pescar, não pode nadar e não pode mergulhar. Hoje o mundo está cheio de regras, mas nós temos uma regra, nós temos uma constituição a seguir que é a Palavra de Deus. Um texto maravilhoso da Bíblia, em Mateus capítulo 26, verso 41, fala assim, Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que fazer a nossa parte, Jesus nos alerta, porque o inimigo está 24 horas planejando como destruir as famílias, como nos destruir, como nos levar à derrota, a sair do propósito de Deus. E nós temos que fazer a nossa parte, vigiar e orar. E a melhor coisa que nós podemos fazer é viver a Palavra, andar na Palavra, praticar a Palavra, viver uma vida de oração, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ampliar nosso território. Quando vier o dia mau, quando vier as adversidades, quando vier os momentos difíceis, você prevalecerá, porque você está alimentado da Palavra, você está cheio do Espírito Santo de Deus. E quando vier as lutas, você vai estabelecer memorial. Aqui Deus fez algo extraordinário, aqui Deus fez algo tremendo, e você não vai se abalar, porque uma casa que é firmada na rocha, venha vento, venha enchente, venha a tempestade, venha o que vier, ela permanecerá firme, inabalável. Assim, a fé daquele crente que está cheio de Deus, que está com a sua casa firmada na rocha. Então, não subestime o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Então, não sei se você está vivendo uma vida abundante, talvez você está vivendo um momento de muita luta, tentações, mas que você hoje receba essa palavra de alerta. Vigiai e orai, para que você não caia em tentação e armadilha do diabo. Não tome uma decisão sem oração. E ore, Senhor, faça a tua vontade assim na terra como nos céus. Saiba que a tua vida, cada passo você tem que tomar baseado nas promessas de Deus. Como hoje o mundo está cheio de regras, e nós temos que seguir as regras de Deus, para que a gente viva bem e seja bem sucedido por onde quer que nós andarmos. Então, viva a palavra, pratica a palavra, e você viverá um tempo de glória, um tempo de vitória. E você prevalecerá diante de três grandes inimigos, que é a carne, que é o mundo, que é Satanás. Que você entenda essa verdade. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, que ora, que se consagra, que vive uma vida de louvor, de adoração, de compromisso com Deus. Porque hoje as pessoas estão tão distraídas com Facebook, distraídas com internet, distraídas com televisão, distraídas com esses entretenimentos que a Bíblia fala que são bons, mas não edificam. Que você tenha prioridade, o reino de Deus. Se enche, enche o coração, a boca fala que está cheia o coração. Enche o teu coração com a palavra de Deus, uma vida de oração. E quando vier o dia mau, você prevalecerá, você não vai se abalar. E você vai abençoar as pessoas, você será um instrumento, você será um modelo na vida das pessoas. Porque quem anda com Deus, ele experimenta o Supremo Pastor, que está presente, que cuida, que supre. Ainda que você passe pelos vales da sombra da morte, você verá um Deus que caminha contigo, que te ajuda, que te dá o livramento. Então, receba essa palavra, vigiai e orai, para que você não caia em armadilha, em tentação do diabo. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, fortaleça teu Espírito, se enchendo de Deus, se enchendo da palavra, se enchendo de oração, de louvor, de adoração. E certamente, o inimigo não vai prevalecer, não vai achar lugar na sua vida. E você vai estabelecer o reino de Deus na terra, onde você botar a planta dos teus pés. Esse lugar vai ser um lugar maravilhoso, vai ser um lugar que Deus vai manifestar o reino através da sua vida. Que Deus te abençoe com essa palavra de reflexão.